Fala galera, beleza? João Vitor aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Storytutos HD É galera, faz um tempo aí que eu não trago o vídeo né, mas enfim mano, porque eu tava umas coisas lá na escola Então eu precisava me dedicar um pouco mais nos estudos e aí eu não fiz os vídeos, beleza? Mas outra coisa também, eu queria falar que nós, o canal no caso, não tem mais nenhum vínculo com a Tupo Host, certo? E é o seguinte, devido isso que aconteceu e outras vezes também, o canal tá fechado pra qualquer tipo de parceria, certo? Talvez uns canais que não influencia muito em relação aos inscritos no canal, por exemplo Se sair do offline, os inscritos não vão precisar depender, entendeu? Porque as hospedagens saindo online, mano, ficando offline, acabam prejudicando não só o canal, mas os inscritos também, mano Que se cadastraram, que compraram, entendeu? Então a única parceria que a gente vai ter algum vínculo ainda é com a G2N Espero que ela não nos decepcione, ok? Porque realmente o canal não vai ter mais nenhuma brecha pra nenhum tipo de parceria Seja a hospedagem que já tá a não sei quantos anos no mercado Ou a hospedagem que acabou de surgir aí, certo? Eu não vou tá ajudando mais, porque acaba me prejudicando, beleza? Hoje eu vou tá utilizando a Infinity Free Até então eu não tava trazendo Infinity Free aqui no canal Porque alguns inscritos não funcionam nela, enfim, é um pouco mais complicado, né? Isso porque a Infinity Free, só porque é ilimitada, às vezes não tem nenhuma funções que a gente precisa Mas bora lá, hoje eu vou ensinar vocês a como criar um site igual a Netflix Eu já fiz esse vídeo aqui, vocês já conhecem muito bem esse script Só que ele tá numa versão atualizada, ok? Então eu trouxe, eu tô refazendo esse vídeo pra explicar um pouco melhor a vocês como vocês vão fazer, né? Tem muita gente que tá em dúvida como enfiar .zip pra Infinity Free, né? Que geralmente ela paga Então bora lá, vou explicar passo a passo pra vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, certo? Ativa o sininho de notificação se você ainda não ativou, ok? Comenta aí embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos e possíveis tutoriais aí, ok? Também vou tá fazendo aquele, refazendo o tutorial do Paneal SSH Agora eu estou com o celular e eu posso gravar o vídeo, terminando o vídeo na Payload Criando a Payload, configurando tudinho no celular, ok? Em breve vai sair, eu ia falar em breve no cinema, mas em breve no canal vai sair, ok? Na descrição do vídeo vocês vão precisar fazer o download desse arquivo aqui, certo? E também tem o Zip, eu não vou deixar o Unzip pra download, por quê? Vamos lá Aqui no Google você vai simplesmente pesquisar por unzip.php e vai ter o primeiro link aqui do GitHub Então você clica aqui no link do GitHub e você vai vir diretamente pra cá O que você vai fazer aqui? Clica nesse botão verde aqui e seleciona a opção Download Zip Ele vai baixar um arquivo Zip no seu computador, ok? Nada demais aí Eu vou tá utilizando o NetScene aqui pra pegar umas séries e uns filmes Pra mostrar pra vocês como vocês vão tá colocando os filmes no site E também já tô aberto aqui com a série La Casa de Papel No Adoro Cinema pra obter as informações dos atores e a sinopse e tudo mais, certo? Então bora lá Na descrição do vídeo vai ter o link da Infinity Free Você acessa aí, então eu acho que toda boa parte das pessoas já conhecem, né? Então o que a gente vai tá fazendo? Ah, vocês vão precisar também do FileZilla, certo? Não se esqueça disso Então bora lá Vou clicar em Clientear e vou logar na minha conta e daqui a pouco eu volto, ok? Pronto Loguei na minha conta aqui, ó Vocês tão vendo que tem dois domínios ativos aqui E aqui um pouco mais pra baixo tem um monte de domínios apagados Porque eu apaguei isso Tudo aqui era teste que eu estava fazendo, certo? Pra ver qual os limites da hospedagem O que é que ela permite, o que é proíbe, né? Enfim Vamos tá clicando em New Account Vamos tá criando uma conta, né? Aqui No caso um domínio de hospedagem No caso aqui eu vou tá digitando é Storyflix Storyflix 220 Storyflix 20, que é 2.0, né? Que é a nova versão do script que é 1.2 Aqui tem dois subdomínios Você pode tá utilizando Ou você pode tá escolhendo colocar o .tk.cf.com.br E etc, né? Mas antes de colocar o .tk aqui Você precisa acessar o Freenom e colocar os nameservice que tem aqui pra lá Certo? É, vou utilizar o domínio mesmo da, subdomínio mesmo da Infinity Free Ou esse primeiro aqui Vou clicar em Check Certo? Ele vai criar pra mim Aqui em Account Label Eu vou só apagar esse Website For E deixar apenas o link do domínio, né? E aqui é a senha da minha conta Aqui você vai selecionar os carros, né? E tudo mais, cara Eu odeio isso daqui, mano Muito chato mesmo, mano Às vezes o cara erra isso aqui Nada a ver Sim, eu vou preencher isso aqui Daqui a pouco eu volto Pronto, galera Depois de verificado Você clica em Create Account E ele vai criar a sua conta Ok? Na minha conta tá dando esse erro aqui Mas provavelmente ela já criou É só apagar o Create E dar um Enter aqui Que ele vai me redirecionar pra cá E minha conta já está sendo criada, ok? Isso aqui demora em torno de 1 minuto a 2 minutos No máximo Então vamos esperar ele ir Esse azulzinho ficar verde Que nesse daqui Ok? Então daqui a pouco Quando ficar verde Eu volto É, seguinte pessoal Antes de Enquanto tá criando lá Vou fazer o seguinte Vamos Extrair O arquivo que você baixou Vamos clicar em Extrair Ele vai extrair E vai criar uma pasta Na sua área de trabalho Ou na sua pasta de downloads Ou qualquer local Que você fez o download Certo? Vamos esperar ele extrair aí O que vem dentro dessa pasta? Dentro dessa pasta Vai vir Alguns arquivos O Login Admin O Login Admin Pra você acessar O painel do administrador Já vem aqui Eu já coloquei aqui pra vocês Aqui vem uma pasta Com o nome de banco de dados E aqui vem a pasta Do VideoFlix Que é o script O que é que vamos estar fazendo? Eu vou explicar a vocês Caso vocês queiram Traduzir o seu script Vocês vão vir aqui em System Vão vir aqui em Language E aqui vai ter uma pasta Que eu já criei Com o nome de português Dentro dela vai ter vários arquivos Que você vai estar abrindo Todos eles E aqui Vocês vão estar traduzindo Tudo isso aqui Certo? Se você quiser traduzir pro português Ou quiser criar outro idioma Clicar em Base de dados Mais que ele Vamos dar o nome Pro nosso banco de dados De Storyflix Opa Storyflix 20 Certo? Clica em Create Database E beleza Lembrando aqui Que onde tem Mais que ele passe hoje Ele diz aqui Sua senha Do cpainel Ou seja Ele não dá a senha A senha já está A senha é dada Quando a gente cria Nosso cpainel Mas já já a gente Pega ela Vamos clicar em Admin Vamos Ou É Vamos clicar em Admin Aqui do lado E nós vamos ser direcionados Pro nosso php mais admin Aqui vamos estar Clicando em Importar E vamos estar Clicando em Escolher Arquivo Você vai lá Na sua área de trabalho Entra dentro da pasta Entra dentro da pasta Banco de dados E clica na pasta Install.SQL Depois disso Clica em Executar E vai importar O banco de dados Pro php mais admin Depois você já pode Fechar Né Esse aqui E você vai Copiar o mysqldb name Copia o nome Do banco de dados Vem aqui no Database.php E coloca aqui Onde tem database Coloca ele aqui Dá um ctrl v Aqui onde tem Mysqldb name Você copia Que é o usuário Né Você vai colocar aqui Database user Vamos colar aqui Database user Ok E aqui ele dá O mysqld host name Então você copia também E cola ele aqui Não é local host Certo? É mysqldb host name Não é local host É esse daqui Agora a senha Vamos vir aqui Vamos estar clicando aqui Em manage Clicando em manage Você vai vir pra cá E aqui você vai Clicar em show Barra ride Né Que é mostrar Ou esconder Ele vai te mostrar A tua senha aqui Tu copia e cola aqui Beleza? Dá um ctrl s pra salvar Fecha o arquivo E beleza Vamos fazer o seguinte agora Vamos voltar aqui Na parte principal Seleciona todos os arquivos Do script Botão direito do mouse Adiciona para o arquivo Seleciona zip E dá um ok Agora vamos aqui do lado Tem ftp information Que é as informações do ftp Pra gente estar acessando Pelo file exila Vamos copiar o usuário Copia o usuário Vem no file exila E coloca o usuário aqui Copia o host name E cola o host name aqui E a senha está aqui do lado Copia e cola aqui na senha E clique em conexão rápida Vai aparecer essa mensagem aqui Marca essa caixinha E clique em ok Ele vai fazer login Você vem em htdocs Deleta esses dois arquivos Que estão aqui Dentro da sua pasta principal E joga o arquivo Videoflix.zip Pra cá pra dentro Então você espera ele fazer upload Enquanto ele faz upload Do arquivo .zip Ao mesmo tempo Você envia o onezipper.php Não precisa ser ao mesmo tempo Mas se você quiser esperar Enviar o .zip Pra depois enviar o onezipper.php Não tem nenhum problema Certo Vou enviar agora O onezipper.php Ele enviou aqui O onezipper.php Beleza O que vamos estar fazendo agora Você vai copiar O endereço do seu site Vai colar no seu navegador Mas não vai entrar Certo Porque Caso você entre As vezes O infinity free Dar é do seu arquivo .zip Então você não entra antes Você vai digitar Você vai colar O endereço do seu site Vai digitar Barra E o nome do arquivo Que é onezipper.php E dá um enter Logo mais Ele vai te redirecionar Pra cá Porque é o arquivo .zip É onezipper E você clica em unzip archive É que ele vai Descompactar o arquivo .zip Que tá Dentro Se você tiver mais de um arquivo .zip Na sua hospedagem Você seleciona um videofix .zip E clica em unzip Que ele vai extrair Certo? Então bora lá Ele tá terminando de extrair aqui Quando extrair Vai aparecer uma mensagem verde Aqui em cima Então você não precisa se preocupar Em relação a isso Então vamos esperar Que ele terminar de extrair Vamos, vamos, vamos Vamos logo Tá demorando um pouquinho Beleza Extraiu Você pode acessar o seu site Na página principal Já Que já vai estar funcionando Ok Vamos clicar em Sign in E vamos estar logando Como administrador Então podemos fechar O filezinho aqui Entramos dentro da pasta E copiamos aqui Abrimos arquivo .txt E copiamos o e-mail do administrador E a senha do administrador Beleza Dá um sig in E ok Logamos aqui No nosso painel do administrador Agora vamos estar Configurando Na verdade Adicionando uma série Mas antes disso Vamos adicionar aqui Os atores e o gênero No caso lá Casa de papel É o gênero Drama e suspense Então vamos vir em gênero Vamos selecionar Vamos criar o gênero drama Certo? E vamos criar um gênero suspense Drama e suspense Beleza Criamos dois gêneros aqui Para a casa de papel É Agora vamos fazer o seguinte É Vamos vir aqui Vamos pegar e acessar Dois atores Vamos pegar pelo menos É Dois atores Deixa eu pegar aqui Notícias críticas Vídeo de fotos Créditos É Cadê 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 Com Tá aqui Úrsula Albas Flores Pronto Só dois mesmo Já basta Copiar o nome dela Úrsula Corberó Vamos copiar Aqui Vamos vir aqui No nosso site Cadê Cadê Meu Deus Tá aqui Vamos vir em actors Que são atores Criar actors Que criar o nome do ator E a foto A foto Vamos baixar agora Salve imagem como Área de trabalho E dá um save Clicamos em escolher arquivo Área de trabalho Seleçamos a foto dela E clicamos em create Beleza Beleza Adicionamos Um ator Agora vamos adicionar Esse segundo aqui Na verdade Não tem foto dela Vamos ver aqui Para o Miguel Erran Sei lá Como é o nome Beleza Miguel Erran Copia Clica em create Ator Adicionamos o nome dele E a foto dele Vamos salvar aqui Agora Beleza Clica em create Escolha arquivo Aliás Seleciona a foto E clica em create Feito isso Podemos clicar aqui Agora em tv séries E vamos estar Clicando em create Série O nome da série É la casa de papel Então copia o nome da série Cola aqui Aqui é a thumbnail Da série Então vamos vir aqui E digitar La casa De papel É Deixa eu ver aqui Thumbnail Né Thumbnail Beleza Thumbnail Aí tem várias fotos Aqui Então eu vou pegar Essa daqui Que é a mais Sei lá Popularmente Né Deixa eu ver Se tem uma melhor Não Essa aqui mesmo Salva a imagem Ágil de trabalho E agora vamos pegar O poster O poster Opa Escrevi errado É poster O poster nada mais É que a capa Né Vamos pegar aqui Um da hora Aqui Por exemplo Esse aqui Que é o mais conhecido Também Salva a imagem E beleza Agora aqui Você vai adicionar Thumbnail Que é essa Maior aqui E o poster Que é essa aqui Menor Uma descrição curta Então vamos pegar A descrição aqui Ó A descrição curta Eu vou pegar Do começo Até esse Cadê Cadê Deixa eu ver Aqui Beleza Não Onde é que eu pego Aqui Daqui até onde Não Tá aqui Até euros De euros Beleza Vou copiar Vou colocar aqui É uma descrição curta Agora a descrição Agora a descrição longa É do começo Ao fim Eu vou colocar Ela aqui Aqui tem os atores Vamos selecionar Os dois atores Aqui é o gênero Drama Ou suspense drama Né 2018 Rating 5 Beleza Clique em create Vamos criar uma série Acabamos de criar Uma série Agora vamos clicar Em manage Pra estar administrando Essa série Adicionando temporadas E episódios Vamos estar Clicando em manage Ele vai redirecionar A gente pra outra Aba Diferente dessa Onde vamos estar Fazendo o seguinte Aqui do lado Vamos estar Clicando em create Sensor Que é criar Temporadas Vamos estar clicando Ele criou a primeira temporada Agora vamos estar Clicando aqui Em manage Episodes Pra estar Criando episódios Aqui é o título Do episódio No caso eu vou vir No netscene Se assinar lá Casa de papel Vou vir em temporada 1 E episódio 1 Vou apertar Ctrl F Player Vou pegar O link MP4 Do Player Da casa de papel Do episódio 1 Da primeira temporada Certo Cada site É uma forma diferente De pegar o player Então Vamos lá Vou pegar esse aqui Vou colocar Ele aqui O vídeo URL E aqui o título Eu vou botar Episódio 1 Porque eu não sei O nome do episódio E a thumbnail Vai ser a mesma Que eu coloquei Naquela hora Né Create episódio E beleza Criamos um episódio Agora vamos estar Criando outro episódio Aqui vai ser Episódio Episódio 2 Episódio 2 Aqui vamos pegar O link do episódio 2 Então vamos vir aqui Episódio 2 Cara O ruim do net cinema Que é cheio De anúncio Ctrl F Player Acessa aqui E você vai fazer O mesmo não Quase o mesmo procedimento Pra Se você quiser pegar Algum link de player De outro site Então vou copiar aqui Esse procedimento aqui Eu não vou explicar Eu estou apenas copiando O link dos players Certo Você pode estar copiando De qualquer outro site A thumbnail vai ser a mesma Vou estar clicando E create episódio Beleza Adicionei aqui Dois episódios Agora pra mim já basta O que eu vou estar fazendo agora Eu vou estar escolhendo um filme Vou vir na home Certo Eu vou estar escolhendo um filme Deixa eu ver aqui Qual filme que eu vou escolher Deixa eu ver aqui É um filme qualquer Deixa eu ver aqui Porque a Netflix tem mais séries Do que filmes Né mano Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Qual que eu sei que é um filme aqui Mano Qual que eu sei que é um filme aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah mano Vou vir em animação Cara Animação Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não animação não Aventura vai Aventura O Touro Ferdinando Pronto Vou copiar aqui O Touro Ferdinando Aqui no Adoro Cinema Vou pegar aqui As informações do O Touro Ferdinando Beleza Agora vamos ver aqui No Videoflix Vamos estar clicando em Movies Vamos estar clicando em Create Movie Na verdade eu preciso adicionar Os atores primeiro Né Vacilei Vamos estar pegando Por exemplo O primeiro Só um elenco mesmo Só um já basta Que é esse daqui Né Vou salvar ele O nome dele é John Cena Vou copiar Vou clicar em Create Ator Vou colocar o nome dele E a foto dele Que é esse daqui E vou estar clicando em Create Beleza E agora Agora vamos estar adicionando Um gênero Que no caso É animação Vou botar aqui Create Gênero E Animação Opa Animação Beleza Create Agora vamos estar adicionando O filme Né Create Movie O título do filme É O Touro Ferdinando O link do filme Vamos estar apertando Ctrl Ctrl F Player Pegar o filme Aqui Né Posso estar pegando O filme Aqui Beleza Copiar o link Aqui MP4 E está colando Ele aqui Thumbnail Ainda não peguei Né Verdade Vou pegar aqui A Thumbnail Agora Do O Touro Ferdinando É Thumbnail E está aqui O Touro Ferdinando Salva a imagem E agora precisamos pegar o pôster Né Pôster Que é a capa Beleza Está aqui ele Salva a imagem E ok Agora viemos aqui Thumbnail Colamos essa aqui E o pôster Colamos É Cadê Cadê Esse aqui Descrição curta Simplesmente Da aqui Até o primeiro ponto Que é em outros Né Dá um ctrl s Aqui E cola ele aqui A descrição mais longa É do início ao fim Deixa eu copiar Pera aí Esse aqui Até aqui Dá um ctrl v Opa Beleza Os atores É apenas esse daqui Né O John Cena Aqui vai ser Animação 2018 Rating 5 Future Yes Future é para aparecer No slide Certo Na página inicial Create movie E ok Adicionamos Um filme E agora Na versão anterior Os usuários Não podiam se cadastrar E ir diretamente Para o site Não tinha uma versão free Agora tem Nessa versão atualizada Tem a versão free E o usuário se cadastra E vai diretamente Para a página inicial Do site Não tem mais O sistema de pagamentos A não ser que ele Queira pagar Eu não sei Como é que vai funcionar Configuration Tem o website settings Onde você pode estar Trocando o nome O e-mail do site O sistema O seu e-mail De pagamento Do paypal O publish key Secret key Do stripe O endereço Puxagem de coisa Não precisa preencher Privacidade políticas E tudo mais Aqui é logo O marco do site Aqui são os pacotes De membros São 3 pacotes Aqui tem todos os usuários E beleza Agora eu vou estar Deslogando aqui E vou estar criando Uma conta Para vocês verem O que está funcionando Vou vir aqui Na página inicial Join today O e-mail vai ser História Arroba Gmail.com Não precisa lembrar Até porque Cadastro logo Assim pode ser Qualquer uma Registra Ele vai Mostrar aqui Usuário 1 Até usuário 4 Vou escolher Usuário 1 E beleza Já loguei no site Aqui aparece logo O Toro Ferdinando Certo Aqui tem As categorias Drama, suspense, animação TV Serial aparece aqui Drama Está aqui A Casa de Papel Clicando nela Eu vou vir para cá Posso estar clicando aqui Que automaticamente Ele vai iniciar A série para mim Clicando aqui no final Ele vai automaticamente Quando acabar a série Ele vai me regercionar Para o outro episódio Em sequência O episódio 2 Que no caso É o episódio 2 Está acabando O próximo é o episódio 2 E assim vai Vamos para o filmes agora Página principal Que é o filme Vamos estar clicando aqui E aqui é o filme também Clica aqui E o filme vai estar Iniciando Como você colocou lá Muito simples mesmo Muito da hora E funciona Muito legal mesmo Se o usuário quiser Manage Manage profiles Não Que ele vai administrar A conta Cancela Don't Na verdade é aqui Cadê User 1 Account E aqui ele pode estar Premium 4 screens No caso São 4 telas Até o dia 22 de abril Ou seja Ele tem um Prazo de 30 dias Para poder comprar O plano Enfim Basicamente é isso O tutorial Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever no canal Ative o sininho De notificações Caso vocês ainda Não estejam ativados Certo E esse é até breve Até o próximo vídeo E tchau Tchau